Quem é de Londrina sabe, quem não conhece a One Way ou já ouviu falar dos anos 70, no começo dos 80, a Step by Step, no começo da sensação das discos. E a Sorveteria F? Era o point da moçada, sem falar no Castelinho, lá embaixo na Higienópolis. Esse pessoal todo, hoje os famosos cinquentões, estão aqui reunidos para lembrar desta época tão significativa da nossa cidade de Londrina, que marcou época em todos os sentidos. Olha, eu estou aqui com duas amigas, com a Márcia e com a Salete, elas que eram da mesma época da gente. Aliás, a nossa geração curtiu, não foi, Márcia? Ah, é delícia, é delícia. Eu tenho muita saudade, né? E essa festa, a gente dança muito, a gente lembra, a gente encontra tanta pessoa. As pessoas que você encontra, e esse ano a festa está linda, porque as pessoas estão bem no estilo, né? Que a gente mais ou menos se vestia, não era tão assim, né? Não, é que a gente curtiu mais anos 80, 90, né? Hoje a festa, anos 70, 80, e o pessoal vem mais caracterizado pelos anos 70, que eu acho que é mais fácil também, né? Mas Londrina, na época, era uma cidade até bem arrojada, né? Porque a gente tinha umas boates muito legais. Eu comecei aí na One Way, mas eu era muito nova. Eu tinha, sei lá, 14 anos. Então era a boate, assim, que a gente começou a dançar. Foi o começo da disco, não foi? Com certeza. Depois nós tivemos a Step by Step. A Step daí foi o auge, né? O auge, porque ninguém saía sábado, você tinha que estar pronta para dançar a noite inteira. Era muito gostoso, encontrava com todo mundo, cidade era menor, todo mundo se conhecia, todo mundo já sabia, até o lugarzinho que sentava. Era muito bom. E a gente hoje está revendo todos os amigos, que faz tempo que você não vê, e isso faz com que a gente esteja ajudando a entidade e também consiga rever quantos anos que a gente não está junto. Então, e o legal que a Step era uma boate que ela acompanhava algumas boatos que eram hits em São Paulo e no Rio, né? Como o Hipopótamos, o Regines, e todo o lançamento que vinha direto de Nova York, já vinha direto para Londrina também. A única coisa que a gente não tinha eram os clipes, porque na época os clipes eram feitos, mas ficavam nos Estados Unidos, porque a gente não tinha, acho que equipamento compatível para poder passar. Então, hoje em dia, que a gente vê os clipes das músicas da época, que são clipes super antigos e muito engraçados, né? Então, assim, são várias músicas que hoje estão tocando aqui. Quem está tocando aqui hoje, você sabe? Não. É o Suzuki ou não? Não, o Manolo. Não. Manolo? Manelo. Ah, não é o Suzuki, porque na nossa época era o Suzuki, né? Então, era muito bom. Aí, o que tinha? Tinha o Fs, né? Lembra da sorveteria Fs? Sim, que a gente ia no fim de tarde, domingo, antes da missa, né? Porque nem tinha a missa. Aí a missa era imaculada, às seis e meia, primeiro você tomava sorvete, e depois ia na missa às seis e meia, e depois ia comer sanduíche no tip top. Tip top. É, na Viu 12. Na Viu 12, é verdade. Mas a Higienópolis, o Matuska, que tinha, lembra do Matuska, mas a Higienópolis era lotado de moto, por isso tem uma moto aqui, porque o point era a Avenida de Higienópolis. Então, tinha o Castelinho, tinham todos aqueles barzinhos. E aí, descia. Subia e descia. Subia e descia, descia, e se encontrava, parava o carro, encontrava todo mundo, e depois ia pra missa. E aí, tinha o seguinte, como agora a Multitv é do Grupo Folha de Londrina, e eu trabalho agora pro Grupo Folha, a gente não pode deixar de mencionar a Folha da Sexta. A Folha da Sexta era o máximo. Grande, grande, grande Folha da Sexta. Lígia, Lígia Barroso, o Tininho, né, o saudoso Tininho que faleceu, um querido, ele dava todas as notinhas, as fofoquinhas, quem tava namorando com quem, quem tava saindo com quem. Era verdade, é isso mesmo. Ninguém perdia a Folha da Sexta, no Tininho. Não, não, era imperdível, era. Chega isso aí. Era pra gente, ficava doida pra abrir quem saiu na capa, quem fofoca de quem, né. E o legal é que todos os pessoal que tá aqui, era da nossa época, então é pessoal que a gente convive há muitos anos, né. Muito gostoso. Muito bom. É que eu falei, pessoas que fazem tanto tempo que você não vê, fazem 10, 15 anos, a gente vê, não acredita. Muito bom. E o bom disso é que toda a renda da festa hoje vai ser revertida pra... ...da ONG, do Instituto União pra Vitória. Todas, são 150 crianças, né, Salete? Tem 150 crianças que nós, que tem várias atividades, que eles tem atividade desde manhã até a tarde, mesmo pelos pais. E nós, essas 150 crianças, ficam, saem da rua e eles amam. E as mães ainda ganham cesta básica. E esse instituto tá sendo assim, muito... Todas as pessoas ajudando, que eles tão vendo o resultado, tá sendo muito... Muito engajado. Muito, muito. Até teve um menino agora que foi pra... Como que é o nome dele? É o... Davidson, não, é... Não me lembro agora. Mas isso eu vou conversar com alguém da ONG, que eles vão me falar, me explicar. Eu vi na televisão, esse menino foi. Mas as crianças tão estudando mais, elas tão se dedicando mais, elas tão tendo outro foco. O foco... Isso é muito legal, muito legal. Que bom, gente. Bom encontrá-las aqui. E a gente tá curtindo muito essa festa. Você fica ligado comigo que vários flashes durante esse programa dessa festa super incrível que tá sendo aqui no Empório. Obrigada pra você. Obrigada, viu? Obrigada, viu?